Olá! Ano passado retirei o mioma, aos 27 anos, por miomectomia abdominal. Optei por retirar porque ele estava crescendo rápido. Após minha recuperação, adquiri umas DSTs simples, herpes 1 e 2, e uma bactéria que minha gineca disse que até quem é virgem pode adquirir. Fiz tratamento e hoje sou portadora de herpes, porém não transmissora. Optei por colocar o dilmirena, porque minha médica disse que eu não podia tomar nenhum amônio sob a chance de ter outro mioma. Gente, olha como que é contraditório, né? Tem médico que dá pílula pra mioma e tem médico que diz que não pode ser pílula, que tem que ser o mirena. Então veja como existem opiniões diferentes. Foi traumática a inserção desse dilmirena e até então só fez mal ao meu corpo. menstruação super longa, apesar de pouco fluxo, muitas cólicas mais fortes do que quando eu tinha o mioma, espinhas no rosto, costas, peito, e de quebra um cisto no ovário direito de 5 centímetros. Ela disse que eu tive a infelicidade de ter todas as reações ao dia, mas que ia passar, mas não passaram. Meu caso é desleixo médico ou emocional, porque só fiz piorar. Considerando que você tem mais de 130 mil seguidoras, se você me responder, foi Deus. Foi Deus. Eu respondi pra ela e disse que eu ia falar hoje ao vivo. Vamos olhar duas questões. Uma questão que tá óbvia é que o Dil não tá te fazendo bem, né? Se o Dil te fizesse bem, esses sintomas todos não teriam vindo com ele, né? Então a gente não precisa sofrer tanto, passar tanto desconforto, e o teu corpo já rejeitou o Dil de cara. Porque você sentiu dor, foi traumático pra colocar, né? Como é que você ia peitar a autoridade médica, né? Isso que acontece com muitas mulheres. Então, assim, a primeira coisa é a gente olhar pra esse Dil. Eu acho que esse Dil não tinha que tá aí. Por tudo que você relatou. E eu acho que você também acha isso, né? Eu também acho que vir para o workshop seria importante por dois motivos. O primeiro é você se sentir segura e nós temos certeza da retirada ou não decidir o Mirena. Que é o que tá ocasionando um caos total no seu sistema. O segundo motivo é... Vamos olhar por que o mioma apareceu? Mioma, a gente fala dentro do workshop e trata a origem comportamental lá dentro. Aliás, trabalha as origens comportamentais lá dentro. Segundo, o que tá acontecendo com você que os seus ovários resolveram surgir aí com cisto de 5 centímetros? Ovários estão relacionados à nossa capacidade de criar a criatividade feminina. E quando eu falo criatividade feminina, eu não tô falando só de ter ideias, de ser uma pessoa criativa, que cria coisas. Eu estou falando sobre alegria de viver. Eu tô falando sobre prazer na vida. Alegria, prazer. Quando nós não estamos vivendo o que nós gostaríamos. Quando nós não estamos realizadas nos setores diversos da vida. Quando tem algo que realmente tá incomodando, tá puxando, tá bloqueando a gente de brilhar. Ah, o ovário vai apontar ali alguma coisa. E o teu ovário tá apontando alguma coisa nesse sentido. Então, que tal aproveitar uma das últimas vagas dessa Turma 11 e vir pro workshop pra olhar pra tua história, pra gente resolver essas três questões juntas. Fica o convite. Tchau. Tchau.